A paz de Jesus, salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. Estamos rezando o terço de Nossa Senhora das Graças nesse mês de novembro e hoje nós estamos no segundo dia da novena e é com alegria que eu te acolho. Se você já pode, já separe aí o seu terço e que a gente possa dar início, né? Mais um dia de oração, mais um dia pedindo a intercessão de Nossa Senhora, ela que é a derradeira das graças, ela que está pronta ali a levar os nossos pedidos e através dela derramar as graças do céu. Então vamos clamar pelos nossos impossíveis, vamos clamar neste domingo dia do Senhor, já entregando a nossa semana, né? Já passamos da metade do mês de novembro, então vamos entregar, consagrar a nossa semana e o restante desse mês para que as bênçãos do céu recaiam sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Então vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar o segundo dia da novena de Nossa Senhora das Graças e depois nós vamos rezar o terço. Então vamos iniciar com o ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós que sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas e porque vos amo e vos estimo, pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido. Pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno, mas proponho firmemente com o auxílio de vossa divina graça e pela vossa poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas por vossa infinita misericórdia, assim seja. Meditação Contemplemos Maria chorando sobre as calamidades que viriam sobre o mundo, pensando que o coração do seu filho seria o trajado, a cruz escarnecida e seus filhos prediletos perseguidos. Confiemos na Virgem compassiva e também participaremos do fruto de suas lágrimas. Hoje nós estamos vendo muitas calamidades, não só das guerras, não só dos fenômenos que têm acontecido, quanto desastre tem acontecido no sul, na Amazônia, quantas coisas acontecem na nossa cidade, no bairro que moramos, o número da violência que aumenta. Então vamos pedir que Nossa Senhora, que ao olhar para tudo isso, chora, chora para ver o quanto de maldade, de crueldade existe no mundo. Peçamos a Nossa Senhora a sua intercessão e a intervenção divina, né, para que os corações que são duros, para que os corações que não se converteram, para os corações que não aceitam mais a Cristo, possam ter um encontro pessoal com Jesus, possam se converter, possam encontrar a Deus. quantas pessoas que perderam a sua fé, perderam o seu rumo, quantas pessoas, né, que não gostam nem mais da sua própria vida e acabam tirando-a. Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas, né, com... ligadas a ideologias, a coisas que não são de Deus. Então vamos pedir que Nossa Senhora venha rogar, rogar pelo nosso mundo, rogar pelo nosso país, pela nossa nação, que hoje também padece por tantas coisas, né, tem coisas que não dá para falar mais abertamente na internet, mas vocês sabem o que já está acontecendo. Então peçamos que Nossa Senhora venha rogar, rogar por esse sofrimento que hoje padecemos, rogar pela igreja, pela igreja também que está em conflito, pela igreja também que está dividida. Peçamos a misericórdia. É hora de clamarmos a misericórdia, né, nesse segundo dia especial, vamos clamar a misericórdia, né, este dia que é o dia do Senhor, dia em que nos abastecemos do seu corpo e sangue, dia em que participamos da Santa Ceia, que ali somos mais uma vez moradas do seu corpo e seu sangue, que nesse dia a gente possa pedir, Senhor, interceda, intervenha, intervenha na humanidade, venha, Senhor, lutar em nosso favor diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, Senhor, vem com a Tua graça, vem com a Tua providência, venha nos acudir, venha nos acudir e nos livrar das forças do mal, e nos livrar das perseguições, e nos livrar do poder do mal, que tenta imperar no nosso mundo, que tenta imperar nas nossas casas, que tenta imperar nas nossas famílias. Rezemos, nós vamos rezar três avemarias, junto com a ejaculatória, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e nessas três avemarias, vamos rezar pela igreja, pelas nossas famílias e pelo mundo, entregando, consagrando essas intenções, dentro do sagrado, do imaculado coração de Maria, e do sagrado coração de Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, e as tias de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Suplica final, ó Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com a mais viva confiança em vossa poderosa intercessão, tantas vezes manifestada por meio da vossa medalha, nós nos suplicamos humildemente, que nos obtenha as graças que vos pedimos nesta novena. O que você quer apresentar? Estamos apenas no segundo dia da novena, então peça o seu milagre, peça a sua súplica, a sua intenção. Coloque nas mãos de Nossa Senhora, ela que é a nossa advogada, que ela venha advogar na sua causa, no seu impossível. Dignai-vos de apresentá-las ao vosso divino Filho, e diz as atender se elas forem conformes à vontade divina e úteis às nossas almas. E depois de terem levado a Deus vossas mãos suplicantes, dirigi-os para nós e envolvê-nos nos raios da vossa graça, iluminando nossos espíritos e purificando nossos corações, a fim de que, conduzidos por vós, cheguemos um dia à bem-aventurança eterna. Amém! E agora sim, vamos rezar o nosso terço em honra à Nossa Senhora das Graças. Vamos rezar esse Pai Nosso, já selando mais uma vez os pedidos, as intenções que nós colocamos nesse dia de oração, nesse mais um dia, pedindo a ação da derradeira das graças, para que ela possa derramar graças nas nossas vidas. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Primeira dezena Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão, valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora, derradeira de todas as graças Rogai por nós Nessa segunda dezena Vamos rezar mais uma vez Pelas três intenções que nós colocamos na novena A primeira intenção Vamos rezar pela nossa igreja Rezemos pelo Vaticano Por todos os padres Que se encontram ali Cardeais, bispos Nosso Papa Rezemos pela santificação desse sacerdote Rezemos pelo sacerdote Da nossa diocese Em especial para Da sua paróquia Da sua comunidade, da sua capela A não ser qual é a sua realidade Então vamos rezar para que A graça de Deus possa vir No coração desses filhos prediletos De Nossa Senhora Para que eles possam realmente Viver e empregarem a verdade Nossa Senhora das Graças Eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão Valei-me nesta aflição Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus A graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora A verdadeira de todas as graças As graças rogai por nós Nesta terceira dezena Rezemos pelo mundo Para que a graça de Deus A mão de Deus Venha sobre o nosso mundo Sobre o nosso país Sobre a nossa nação Para que o Senhor venha converter Os corações duros Para que o Senhor venha agir Nos nossos governantes Para que o Senhor venha agir E venha dissipar todos os males As violências As guerras Tanta maldade Há no coração humano Não é só Deus Para ter misericórdia Então nós rogamos agora A misericórdia divina Rogamos ao Pai das misericórdias Para que tenha piedade E para que a sua justiça Também seja feita Diante de tanta maldade Nós também pedimos A justiça de Deus Nós sabemos que o mundo Já é do maligno Mas nós podemos pedir A misericórdia de Deus Diante dessas atrocidades Que andam acontecendo Nós precisamos pedir A misericórdia A intervenção divina Para que venha dissipar Todo o mal Para que venha Desmantelar O poder infernal Nossa Senhora das Graças Eu espero e confio Em Vossa poderosa intercessão Valei-me nesta aflição Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus A graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora da Erradeira Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus com filha Com filhos doenta Com filhos doentes Com filhos nos vícios Com filhos desempregados Com filhos com dificuldades nos seus estudos Tantas realidades Famílias que estão brigadas Rezemos para que a paz possa reinar, o amor possa reinar nas famílias E para que aquilo que o mundo tenta tanto distorcer das famílias Que as nossas famílias não vão comprando essa ideia, essa ideia errada que o mundo quer A todo custo implementar, a todo custo querem engolir, fazer com que a gente engula Essa ideia, que aceite essa ideia, que compre essa ideia A família que o Senhor instituiu é homem e mulher É a família que precisa dar a base para os seus filhos, mostrando o que é certo e o que é errado É essa família, se espelhar na família de Nazaré E não na família de artista e não em famílias que são contrárias do que Deus criou As nossas famílias precisam sim, serem exemplos de Nazaré Então que a gente possa rezar E tudo aquilo que tenta atacar, tudo aquilo que tenta difamar Tudo aquilo que vem contra as nossas famílias Não venha atingirmos Que o Senhor possa colocar mesmo uma blindagem sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias Para que mesmo tudo aquilo que tenta jogar contra as famílias Não nos atinjam, mas caia por terra Caia por terra E que Nossa Senhora possa cobrir cada família com o seu manto Que Nossa Senhora venha nos proteger Nossa Senhora das Graças Eu espero e confie em Vossa poderosa intercessão Valei-me nesta aflição Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora, a verdadeira de todas as graças, rogai por nós. E nessa última dezena, convido a você mais uma vez, colocar as suas intenções. As pessoas por quem você está rezando, as pessoas que te pediram oração, as pessoas que você traz aí no seu coração que hoje necessitam de um milagre, necessitam de uma intervenção divina, necessitam da misericórdia, necessitam de cura, necessitam mesmo que Deus venha e intervir, tirar daquela situação de pecado, de vir tocar naquele coração que hoje precisa ser convertido, daquele coração duro que não perdoa, daquela pessoa que se encontra hospitalizada, daquela pessoa que está prestes a morrer, tentam que Deus venha assoprar o sopro da vida sobre essa pessoa. Você que roga, o Espírito Santo coloca assim no meu coração, pessoas que hoje estão rogando por coisas que humanamente não tem mais função. O médico já deu o decreto para preparar a família, para preparar a funeral, mas Deus vai agir poderosamente. O milagre, você vai ver milagre. Você vai ver milagre. Deus já está colocando isso no seu coração, mas devido a situação ser tão drástica, você fica assim, mas será que é comigo? É com você. Você verá milagres. Você depois vai poder testemunhar esse milagre que o Senhor vai fazer nessa causa que você está apresentando, né? A derradeira das graças vai derramar esse milagre. Assim como ela intercedeu nas bodas de Canã, ela também está intercedendo por essa causa. Creia. Creia somente. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, a coisa advogada a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós movem. E depois desse desterno, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-nos de braços abertos, derramando graças sobre os que volo pede, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, as nossas mais prementes necessidades. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa este favor, que confiante vos solicitamos para a maior glória de Deus, e engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado, e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Amém! Vamos rezar a consagração, né? Eu tinha falado que eu ia iniciar sempre com a consagração, e eu esqueci hoje, então vamos rezar a consagração agora, pedindo que, consagrando a nossa semana, né, até que nós estamos entrando em mais uma semana de novembro, consagrando a nossa família, a nossa vida. Ó Nossa Senhora das Graças, a quem Deus constituiu dispensadora de todas as graças, Mãe de todos os homens, nós te escolhemos como Senhora e Protetora Nossa, ser entre nós uma presença poderosa, preservando nossas casas de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões e de qualquer tipo de malfeitores. Proteja-nos de todos os males que afligem a humanidade. Abençoe, guarde e defenda todas as pessoas que residem em nossa casa. Sobretudo, concede-lhes viver sempre na graça de Deus, na fraternidade e na paz. Ó Senhora das Graças, nós te consagramos hoje em nossa casa, nossa família, nossos trabalhos, nosso lazer, e te rogamos bênçãos e proteção. Assim seja. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. estivemos unidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Louvado seja Deus! Segundo dia da novena concluído, mais um dia do Terço de Nossa Senhora das Graças. Bendito seja Deus! Eu só quero lembrar pra você que hoje às 20 horas nós teremos a análise do filme. Hoje vai ser com o filme O Livro de Eli. E aí você pode pensar, nossa, mas um filme antigo. Sim! Nós estamos hoje diante de uma realidade muito perigosa, né? Porque querem reescrever a Bíblia. Então, às 20 horas eu te encontro que nós vamos entrar nesse assunto. Tá aí a inteligência artificial no meio de nós. Isso já é uma realidade. Então, vamos olhar com um olhar católico sobre essa situação, hein? Então, a gente espera nos próximos vídeos. Fica com Jesus, que Nossa Senhora das Graças interceda por você, interceda pela sua semana e já vamos consagrar tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que, aonde você for, as suas decisões, as pessoas com quem você vai se encontrar, já consagra, pedindo que Nossa Senhora passe à frente e que a sua família também seja abençoada. Fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!